Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank, novo cartão chegando, grafeno, é o novo cartão supremo do C6 Bank. Vamos fazer uma analogia sobre esse novo cartão do C6? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu falei grafeno, mas é o grafene, o novo cartão do C6 Bank. Bem, no nosso blog, altarendablog.com.br, eu trouxe uma matéria informando do novo cartão. No entanto, em nossas lives diárias e no nosso grupo do WhatsApp, eu trouxe a informação em primeira mão para a galera aqui ficar ciente desse novo cartão que estava chegando de alta renda supremo do Banco Digital C6 Bank. Como vocês sabem, o Banco C6 trabalha hoje com três variantes de cartões, sem contar a versão empresarial. O C6 Bank trabalha com a estándar internacional, a entrada principal do banco, o cartão versão Platinum, todos pela bandeira Mastercard. Então, seria a estándar Mastercard internacional sem anuidade, Mastercard Platinum internacional sem anuidade, o cartão Carbon Black Mastercard com anuidade, porém pode isentar anuidade de diversas formas. Sendo cliente, partners, alta renda, com o seu agente, consultor do C6, ele pode te dar um ano grátis na anuidade do Black. Você também pode ter isenção por investimento, 50 mil investido, você não paga anuidade do Black. Ou ainda gastando 8 mil reais por mês, você também não paga anuidade do Black, Carbon. E ainda transformando os pontos em cashback e pagando a fatura com o crédito que cairá na sua conta. Ou seja, são diversas formas de poder isentar a anuidade do cartão Carbon Black do C6, que tem anuidade de 12 parcelas de R$ 85,00. Ou seja, R$ 1.020, 12 de R$ 85,00. 6 cartões adicionais inteiramente grátis, e cada cartão carrega 4 acessos à sala VIP do Lounge Key, com exceção da sala W Premium Lounge no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, onde você consegue ter o acesso ilimitado à sala VIP W Premium Lounge, caso você tenha a conta global do C6 também. Então a conta global mais cartão Black juntos te dão acesso ilimitado à sala W Premium Lounge. E também, logicamente, a sala VIP da Mastercard Black ilimitado Terminal 3, sala VIP 1 e 2. Ou seja, o cliente tem acesso à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2 ilimitado, a W Premium Lounge mais a conta global ilimitado, e 4 acessos ao Lounge Key. Então assim, é acesso à sala VIP que não acaba mais. Bem, vamos ao Grafene. Esse novo cartão, ele terá uma anuidade aí já estipulada de R$3.960,00 em 12 parcelas de R$330,00. Praticamente, a anuidade do seu concorrente direto, que é o Mastercard Black Itaú Personalité The One, que tem anuidade de R$4.000,00 em 12 parcelas de R$333,33. Já o Grafene, ele terá anuidade de R$3.960,00 em 12 de R$330,00, ou seja, o que separa o Grafene do Personalité The One é R$3,33,00. Vale a pena eu manter o Grafene? Pera aí. Ainda é muito cedo para falar se vale a pena o cartão Grafene do C6 Bank Black. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, o cartão, ele virá na versão metal. Por quê? Porque R$4.000,00, vamos arredondar R$4.000,00. R$4.000,00 não deve ser cobrado a um cartão feito de plástico, né? Então, nós já sabemos que o cartão virá na versão metal. Outro benefício é que o cartão Carbon Black te dá 4 acessos ao longo de aqui e mais 6 adicionais gratuitos com 4 acessos também. R$1.020,00 se paga aí essas taxas que o cartão, os benefícios do cartão teria, né? E o Grafene, ele vem para enfrentar os grandes cartões que nós temos no mercado hoje, que é o Dux, através do BRB, que custa R$1.500,00 anuidade, que tem aí a pontuação de 7 pontos internacional, 5 pontos nacional, acessos limitados ao Dragon Pass, Lounge Key e Priority Pass, por ser um cartão Visa. Aí tem o cartão Aeterno do Bradesco, Visa Infint, também de metal, anuidade 1860, ilimitado acesso ao Lounge Key e Dragon Pass. Depois nós temos aí o cartão América Express do Bradesco também, 1680, também com acessos ilimitados aos Lounge Bradesco e Sala Centurion América Express, se for a versão de metal, 2 acessos ao Priority Pass. E depois nós temos o Autos do Banco do Brasil, com acessos ilimitados ao Dragon Pass, 4 pontos a cada dólar gasto. Bem, você percebe que esse cartão, o Grafene, ele vem também para enfrentamento desses cartões que eu acabei de dizer para vocês. Ou seja, R$4.000,00 anuidade, vai ficar a classificação de anuidades mais caras do país. Os cartões mais caros do país seriam o Centurion, R$10.000,00, o Itaú Personality Deewon, R$4.000,00, o segundo cartão, o Aeterno do Bradesco, Visa Infint, 1860, o terceiro cartão, o América Express do Bradesco, 1680, o quarto cartão, Visa Infint Ducks, o quinto cartão, R$1.500,00. Com a chegada desse Grafene, ele passa a ser o terceiro cartão mais caro do país. E pode ser que o C6 Bank fez isso propositalmente para não ser o segundo cartão mais caro do país, porque a diferença é R$40,00, R$3.960,00 contra R$4.000,00 do Itaú. Então R$40,00 separa o Deewon do Grafene, né? Então, Santa Ders Centurion, R$10.000,00, Itaú Personality, R$4.000,00, Grafene, R$3.960,00. Depois viria o Bradesco, a Aeterno, e depois o Bradesco, a América Express, ou seja, esse cartão tirou o Ducks da quinta posição dos cartões mais caros, né? Mais caros. Então o que acontece? Você ficou aí com os cinco cartões mais caros do país, né? Esses que eu acabei de dizer agora. E o benefício do cartão? Teoricamente, todos os cartões que vêm nessa configuração chegam com acessos ilimitados. Então, por ser o Mastercard Black e o acordo entre o Colizon e também o Lounge Key e o Priority Pass, a Mastercard trabalha só com o Lounge Key. Então, teoricamente, se ele chegar na versão Mastercard Black e Grafene, ele terá acessos ilimitados ao Lounge Key, o titular, provavelmente os adicionais, com o direito a levar os convidados também, que aí sim seria um enfrentamento direto ao Itaú, porque o Itaú, o The One, só traz hoje para os seus clientes acessos ilimitados ao titular e adicionais, convidados todos são pagos. Então, o que nós estamos esperando do Grafene? É que ele chegue com acessos ilimitados para o titular, para os adicionais, também gratuitos, inclusive os adicionais gratuitos, né? E também os convidados, pelo menos 3 convidados por visita ou pelo menos 10 convidados por ano sem pagar a entrada na sala VIP do Lounge Key. Agora, um diferencial do cartão, se ele chegasse, Dragon Pass é impossível no Mastercard Black, né? Então, ele conseguiria, se ele fizesse esse acordo entre cavaleiros em contrato com o Colison, em manter o Black com o Lounge Key e Priority Pass. Então, você imagina, seria o primeiro cartão do país a ter os dois benefícios, né? O Mastercard Black e o Lounge Key em um único só cartão de crédito, né? Mas isso teria que ser uma grande negociação entre o C6 Bank e o grupo Colison, né? Então, é isso que nós temos hoje referente ao novo Grafene. Leandro, e como será essa chegada desse cartão para o público? Como vocês sabem, existe o segmento varejo, que é a entrada do banco, qualquer um pode abrir. O segmento partners, alta renda, que é o Black, ligado a um agente que controla a sua conta, né? Como se fosse os antigos agentes do original e tal, e agora os novos consultores do Banco Inter, né? E aí terá essa versão, se chegar acima do partners, que seria provavelmente um private. Então, seria o C6 Bank normal, o partners, alta renda, e depois o private do C6 Bank. Então, três segmentos igualzinho do Inter. Inter varejo, Inter one e Inter win, né? Então, são os três segmentos que o Inter tem. O C6 Bank puxa essa mesma configuração. Agora, esse cartão, chegando, ele já, com certeza, já bate o Inter tranquilamente o win. Ou seja, o Inter se mexendo aí para trazer pontuação para o seu cartão win, para melhorar e manter os clientes no segmento. O C6 Bank trazendo um segmento superior para tentar trazer esses clientes do segmento do alta renda do Inter, para o Black, no caso, o Grafene, no segmento do alta renda private, e trazer alguns clientes do segmento de alta renda private dos grandes bancos, que é o Itaú Private, o Bradesco Private, o Santander Private, o Banco do Brasil Private. Ou seja, esses bancos se mexeriam aí. E agora, em julho, provavelmente, o BRB lança o segmento private também. Ou seja, o BRB vem com um novo conceito de uma conta de alta renda, com um novo cartão alta renda, para enfrentamento aos seus bancos diretos. Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, que são bancos diretos. E aí, o C6 Bank vem mexer com tudo isso. Então, nós teremos novidades logo, logo, desse novo cartão, com tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, logo, logo, chegando mais informações precisas daquilo que é o novo cartão Grafene do C6 Bank. Espero que vocês tenham gostado dessa analogia que eu fiz aqui, com a chegada do novo cartão Grafene, pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Dias, um grande abraço. Jean 77, um grande abraço. Anderson Júnior, um grande abraço. Balber Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.